Olá a todos, vocês estão no canal de Leno Matias, vamos medir essa baliza, essa baliza do Detran aqui de Salvador, que alguns candidatos falam, Leno uma baliza é mais apertada do que a outra, Leno uma é mais larga do que a outra, uma é mais comprida do que a outra, vamos entender gente, vamos entender aqui. Eu estou aqui na área de balizamento do Detran, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, acompanhe a minha videoaula, se inscreve aí no canal para estar fortalecendo, não esquece de deixar seu like e qualquer dúvida nos comentários. Bom gente, estão vendo o balizamento aí, o carro está perfeitamente na baliza, o tamanho do meu veículo é um HB20 e o tamanho dele, o examinador vai colocar o protótipo naquela linha amarela, então você já pode desconsiderar essas linhas aqui, isso aqui é para uso do examinador, se você vir fazer no HB20, em veículos que sejam do tamanho do HB20, ele estará nessa marcação amarela, caso de repente você vir no Celta, o Celta é essa faixa branca, de repente vem no Mobi, se eu não me engano, se eu não me engano gente, tem uma tabela aqui, só que o pessoal está pintando ali, a tabela foi retirada e será recolocada depois, mas eu tenho um vídeo que eu vou recomendar aqui, nos comentários, no primeiro comentário fixado do vídeo, desse vídeo, eu vou deixar um vídeo, que eu gravei explicando os tamanhos, e eu tenho os tamanhos exatos, se eu não me engano aqui, o Mobi se encaixa aqui, de repente o Up também, o examinador vai puxar para cá, por que Lenor? Porque são veículos menores, e a baliza tem que ser proporcional ao tamanho do carro, ela deve ter 40% a mais do que o tamanho do meu veículo, então, 40% a mais do que o tamanho do veículo, compreenderam? Caso o Lenor suba sobre essa linha, pô, ele botou na marcação do HB20, mas você subiu aqui nessa marcação azul, nessa vermelha, não tem problema, não tem problema, esqueçam essas linhas aí, isso é para uso do examinador, você pode observar, será que o examinador, eu estou fazendo no HB20, um aluno acabou de fazer no Mobi, está na marcação vermelha do Mobi, pode alertar o examinador, examinador, o meu carro é no HB20, é um Onix, precisa aumentar a baliza, você pode lembrar, caso ocorra, você perceba, mas não, normalmente o examinador, e é o correto, o examinador puxa para o tamanho correto, tá bem gente? Vamos esquecer essa conversa que o examinador está apertando, está diminuindo, se ele estiver fazendo isso, é por conta do veículo, referente ao veículo que vai fazer, ele puxa, aperta ou diminui a baliza, mas que ela sempre fica proporcional ao tamanho do veículo, a linha que você tem que se preocupar é essa aqui, se você ficar fora no dia do exame, vai ficar muito para fora, o examinador vai pedir que você conserte o carro, ou até mesmo em cima da linha, ele vai pedir que conserte o carro, mas a linha que reprova e realmente vai reprovar, caso você suma, essa aqui, essa linha representa a guia do meu fio, pronto, essa linha aqui, essa branca, tem até uns cones, tem três cones, em toda a baliza tem, reparem lá, essa linha representa a guia do meu fio, o candidato não pode subir, se subir, se tocar, tocar no cone, ou o pneu tocar a linha, ele é eliminado, não pode tocar sobre o meu fio, ela representa o meu fio, e aí na sua escola tem essas linhas? Verifica com o seu instrutor, caso não tenha, sai do carro quando fizer a baliza e certifique se não está invadindo demais, para a direita, caso contrário, deixa eu ver aqui, caso contrário, vai estar subindo sobre a linha, repara que o meu carro é o AB20, ele fica um pouco mais para fora, referente ao protótipo, lá na frente, e aqui também, pois o meu veículo é largo, então a largura de todas as balizas, pelo menos em conta a largura, tem gente falando que uma é mais larga que a outra, vamos conferir aqui, eu estou sem treina, mas vamos aqui, vamos contar aqui, dessa linha até de lá, essa linha aqui gente, vamos lá, um passo, um pé, dois, vamos contando, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito e quase nove, vamos ver a outra, vamos lá, comprimento vai depender do veículo, portanto verifique, no dia você pode verificar, eu vou colocar um vídeo aqui, explicando os tamanhos dos veículos, referente a essa linha, e você pode dizer, o examinador, o meu é na faixa branca, o meu é na faixa vermelha, caso ocorra gente, não é que o examinador faça isso, tá bem? Mas a largura, reparem, vamos lá de novo, um pé, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e quase nove, da mesma forma que a baliza da frente, pronto, tem gente falando, Lênia, a baliza de trás é mais apertada, dela não é tão larga quanto a da frente, vamos tirar a prova real, vamos lá, lembrando, o comprimento vai depender do tamanho do carro, beleza? Vocês podem ficar atentos, pode conversar com o examinador tranquilamente, um pé, correto gente? Vamos lá, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e quase nove, da mesma forma que a de lado da frente, vamos para a última, tem quatro balizas aqui no Tetran, não tem problema, se você chegou até o final, quero te convidar a se inscrever no canal, não esquece de deixar seu like, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e da mesma forma, quase nove, então a largura das balizas estão comprovadas aí para vocês, que são a mesma largura, não adianta ficar dizendo, ah, uma é mais larga que a outra, não é, não é, e por mais que o veículo, o meu veículo é largo, vamos lá, o meu veículo gente, é largo e ele, ele passa um pouco da baliza, tanto para a direita quanto para a esquerda, mas o passo a passo, contanto que você não suba sobre a guia, a guia é essa aqui, o pneu traseiro, normalmente ele vai ficar aqui, 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 só não pode subir, ou tocar esse cone, ou subir sobre essa linha, caso contrário, o candidato será reprovado, sabia dessa informação, você aí, está treinando aí na autoescola, reparem meu veículo, por aqui está parecendo que meu veículo, mas não é não, reparem, ele passa um pouco do protótipo aqui da direita, ele passa, e aqui, não, não está passando não, mas, se eu fosse acertar certamente, ele não ficaria, porque ele está mais para a direita, ele não ficaria, alinhado 100% com o protótipo, a sua preocupação é ficar dentro dessa linha, e distante dessa aqui também, distante dessa aqui também, beleza gente, e é isso, as balizas, o comprimento vai variar, conforme o tamanho do veículo, você pode sim, conversar com o seu instrutor, com o examinador, seu examinador, essa baliza está apertada, para o tamanho do meu veículo, eu vi pela tabela, e você deve verificar, no primeiro comentário fixado, nesse vídeo, eu tenho um vídeo explicativo, com os tamanhos corretos, para cada veículo, é porque a tabela que estava aqui, o pessoal está em obra aqui, pintando, e te retiraram, eu não quero incomodar o pessoal, mas, eu vou recomendar o vídeo, se você tiver paciência, você vai lá, verifica o tamanho do seu carro, e vem aqui sabendo, qualquer coisa, fala examinador, meu veículo é dessa marcação tal, eu vi lá, eu vi lá na tabela, e a tabela vai estar aqui, disponível para vocês, conforme também o tempo, que é de 5 minutos, para entrar e sair, bom gente, esse foi mais um vídeo, com o Leandro Matias, qualquer dúvida, deixa nos comentários, a próxima vídeo aula, é de baliza aqui no canal, tá bem, vai ser de baliza, executando esse passo a passo, para que você, entre e saia, no dia do seu exame, tranquilamente, caso não seja inscrito, se inscreve aí no canal, não esquece de deixar o seu like, qualquer dúvida, nos comentários, minhas redes sociais, estão aí para vocês, um forte abraço, e Leandro Matias.